E aí, tamo de novo com a continuação e vamo nessa. Aqui tem um truquezinho bem simples pra tu conseguir pegar esse daqui. Primeiro tu vai ter que... não, pera. Dar o save bem aqui. Pera aí. Vamos lá. Tudo bem, já pegamos. Mas enfim, esse é o truque. É bem simples pra falar a verdade. E vamo dar o save aqui. E vamo lá. E pegando. Vamo continuar. Subindo. Viado. Vamo nessa. E aqui a gente vai enfrentar ele. Na verdade tem outras fases que a gente vai enfrentar ele, mas eu prefiro aqui, que aqui é mais rápido. Olha só como ele é ridículo de fácil. Mano, chega nem que tem graça tu derrotar ele. É muito fácil, mano. É muito fácil, mano. Até doida. Deixa eu ver. Vamo lá agora. Vamo lá agora. É. É, pra cá. É, mano. Hoje eu tô com sorte. Deixa eu salvar aqui. Ah, dá o save. Meu Deus do céu, eu sou muito burro. Salvar aqui logo o carro e vamo. Espera aí. Eu esqueci que sim, eu não sei a fraqueza desse maluco. É, então vai. Vai na sorte. Acabou. Acabou. Odeu. Ai. Tomei. 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 Nossa... Ai ai... He he boy... Espera ai... Vamos embora que ele está quase morrendo... O que a gente vai ter que fazer... Espera ai... Que eu só vou... Não sei... Vamos lá pegar os... Os itens que a gente estava pegando... Que é aqui... Deixa acelerar... Porque é bem mais fácil assim... Beleza... Vamos lá... Vamos lá... Então... 这é... Que eu gostei... E agora? 够? Que eu gostei... E agora? Deixa eu só confirmar uma coisinha Ah, é verdade Oh, bosta Eu fiz cagado E aí, mano O negócio tá puxado pra cá E começou a chorar Ué Mas eu não entrei aqui Ué, mas eu não entrei aqui Apareceu Oxe E aí, mano Que bagunça é essa daí já Eu tinha Eu tinha a entrada ali Será que eu não salvei? Sei lá, bora continuar Vai continuar Oba E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu acho que a gente não vai enfrentar o gate, né? Não, eu esqueci o nome dele, mas tudo bem. Aqui a gente vai enfrentar de novo o imbecil. Só que agora olha só isso, ele com metade da vida vai começar a virar uma perca, perca, perdão, Aladie. Oh my God, ele tem teletransporte, ele é muito forte, meu Deus, meu Deus, ele tem negócio, oh my God, ele é muito forte. Ei, eu tô com muitas dificuldades, ele é muito poderoso, ele foi derrotado, que vergonha. Deixa eu ver se eu pelo menos consigo recuperar meu HP. Deixa eu ver se eu for a sua própria vida. Deixa eu ver se eu for a sua própria vida, sabe? Isso, isso. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.